No vídeo de hoje a gente vai levar o Akinator ao extremo Eu quero saber se ele realmente sabe de tudo ou se tudo não passa de enganação Eu vou testar o Akinator pra ver se ele conhece várias pessoas, inclusive várias pessoas famosas Mas o principal vai ser quando eu perguntar o Akinator se ele conhece o ursinho amaldiçoado Exatamente Vamos começar testando o Akinator pra ver se ele sabe qual foi a última lendária que a gente tirou aqui em casa, tá? Pra quem não sabe a última lendária foi a Natália que achou, inclusive no vídeo dela Que foi simplesmente o Mbappé, velho Exatamente, ela achou a figurinha do Mbappé Vamos ver se o Akinator sabe, ó O seu personagem é uma garota? Não Seu personagem existe na vida real? Sim Seu personagem tem um canal no YouTube? Eu nunca vi canal do Mbappé no YouTube, pra falar a verdade Seu personagem é brasileiro? Não Eu não sei se ele é da Itália ou da França, eu acho que ele é da França Seu personagem é famoso pelo futebol? Sim Como é que você... Que isso, mano? Como é que ele sabe? Seu personagem nasceu em Portugal? Não, não é o Cristiano Ronaldo, Akinator Seu personagem joga no PSG? Joga Seu personagem é argentino? Não, não é o Messi Seu personagem é francês? Sim Seu personagem é um defensor? Eu não sei, não sei qual a posição dele Seu personagem tem mais de 35 anos? Não, Mbappé é novo Seu personagem parece com uma tartaruga? Claro que não Seu personagem é zagueiro? Não, eu acho que não, não sei Seu personagem é jogador do Barcelona? Não, cara, ele é jogador do PSG Seu personagem tem 3 filhos? Eu acho que não, acho que o Mbappé não chegou a isso não Seu personagem faz parte da Copa do Mundo 2018? Cara, pior que eu não sei, pior que eu não sei Eu vou colocar que não sei Seu personagem tem gatos? É... Sei lá, não sei também Quis perguntas difíceis Seu personagem tem esposa? Cara, nem isso eu sei Comenta aí, rapaziada, o Mbappé tem esposa ou não tem? Eu, falando a verdade, não sei, então vou colocar que não sei Seu personagem gosta de viajar? Como é que eu vou saber? Eu não conheço o Mbappé de perto Seu personagem participou da Copa do Mundo 2010? Não, aí eu já acho que não Seu personagem tá começando uma carreira? Cara, eu acho que sim Eu vou colocar provavelmente sim, ele já começou a carreira, né? Mas eu vou colocar provavelmente sim Seu personagem é atacante? Ai, eu não sei, cara Eu acho que é, mano Eu acho que é, não sei se é atacante, se é volante, se é ponta Não sei, não sei Seu personagem é pai? Não sei também, cara Eu não sei de nada do Mbappé Seu personagem gosta de comer lasanha? Cara Eu não sei, mas eu imagino que sim Porque quem não gosta de comer lasanha, cara? Provavelmente sim Lasanha é uma delícia Ó, eu acho... Que isso, mano? Eu acho que é o Juan Zuniga Não, mano, não é o Juan Caramba, ele não descobriu que é o Mbappé, mano O Mbappé é um dos maiores jogadores do mundo E ele não descobriu quem é Akinator do céu, você tá ruim, cara Ó, ele quer mais uma chance, ó Continuar? Sim, vamos continuar então Vamos lá, vou te dar mais uma chance Ó, ele ainda quer tentar descobrir quem é o Mbappé, ó Seu personagem mora sozinho? Não sei Seu personagem joga em um clube espanhol? Não Seu personagem é famoso por correr? Ele, na verdade, é famoso por jogar futebol Só que ele é muito rápido Ele é muito rápido mesmo Ele é um belíssimo jogador, inclusive Ele consegue correr bem rápido Eu vou colocar que sim, né? Seu personagem mora em Santos? Não Ele mora lá, lá na França Na Paris, sei lá Seu personagem é veloz? Sim Se ele é bom de correr, ele é veloz Seu personagem tem duas irmãs? Ah, não faço ideia Ô, Akinator, pelo amor de Deus Ah, agora sim, ó Eu acho que é o Kylian Mbappé Boa, agora o Akinator descobriu Mas precisou de duas chances Vamos ver se ele descobre agora outro Cara, eu acho que eu vou pesquisar um jogador de futebol Só que um jogador de futebol que já aposentou, tá ligado? Nem tá jogando futebol mais Seu personagem é brasileiro? Sim Ah, inclusive eu não falei Vai ser o Ronaldinho Gaúcho, tá? Seu personagem joga no PSG? Não Ele nem joga bola mais Seu personagem trabalha com futebol? Então Não, né? Porque ele não trabalha mais com nada Ele tá aposentado Eu vou colocar que não Seu personagem te conhece? Também não Seu personagem é um youtuber? Não Mas seria legal ter um canal do Ronaldinho Gaúcho Seu personagem tem mais de 40 anos? Ih, cara Eu acho que tem, viu? Eu vou colocar que provavelmente sim Seu personagem é um homem adulto? Sim Seu personagem tá ligado a esporte? Sim Demais, inclusive Um dos melhores jogadores que a gente já teve no mundo Seu personagem já ganhou o prêmio de melhor do mundo pela FIFA? Ah, ganhou Em 2005 e 2004 Seu personagem é gaúcho? Eu acho que é, mano Porque, ó Ronaldinho é gaúcho Então É, gaúcho Seu personagem gosta de panqueca? Cara, não faço ideia Mas quem não gosta de panqueca, né? Panqueca é uma delícia, mano Então eu vou colocar que provavelmente sim Seu personagem gosta de suco de laranja? Ah, pelo amor de Deus, Agneto Eu não faço ideia, mano Seu personagem já jogou no Barcelona? Sim Sim, sim Isso eu sei E... Achou! Ronaldinho Gaúcho Tá bom, Agneto Você tá bom, hein, Agneto? Você tá ruim não De verdade, hein? Mas pra gente ver se ele tá bom mesmo Agora vai ser a pergunta de ouro Entendeu? A pergunta que eu acho Que o Agneto não vai saber responder Vou perguntar se ele conhece O ursinho amaldiçoado Que está aqui em casa Vamos ver se ele conhece E, cara Se ele conhecer e ainda conseguir me dar uma dica Que vai ser perfeito Vamos lá Seu personagem é brasileiro? Então Ele... Eu encontrei esse ursinho Ele tava aqui no Brasil Então vou colocar que sim Seu personagem joga em algum time? Não Não é jogo de futebol Ele tem mais de 30 anos? Cara Eu, sinceramente, não faço ideia Mas eu acho que não Seu personagem te conhece? Infelizmente, sim, né? Seu personagem mora na mesma casa que você? Não era pra morar Mas ele tá morando Ele só fica aqui dentro agora Ele não sai daqui Aparece aqui toda hora Seu personagem tem a sua idade? Não Não sei nem quantos anos que esse ursinho tem Seu personagem tem a forma de um animal? Sim Sim, isso tem Seu personagem é um cachorro? Não Seu personagem é um gato? Também não Seu personagem tem asas? Não Também não Não é um passarinho Seu personagem tem quatro patas? Sim Sim O urso tem quatro patas Seu personagem é um roedor? Não Seu personagem late? Não Seu personagem é um brinquedo? Era pra ser, né? Então eu vou colocar que sim Seu personagem já brigou com alguma famosa? Alguma pessoa famosa? Não Ó, ó Ele falou que é o seu ursinho de pelúcia Ele descobriu Ele descobriu que é o ursinho de pelúcia Tá, mas e aí? Quem que ele é? Quem que esse ursinho é? Quem que esse ursinho faz? Pelo amor de Deus Me fala alguma coisa Alô? É só isso? Eu acho que é só isso Eu acho que realmente o Akinator não vai falar mais nada sobre ele Mas o Akinator descobriu quem é o ursinho de pelúcia, mano Que é o ursinho de pelúcia? Eu vou pensar o seguinte, rapaziada Eu vou pensar em alguma pergunta Que eu consiga uma resposta mais detalhada Mais contundente sobre esse ursinho, tá? E aí eu volto aqui e faço com vocês Vou finalizar esse vídeo agora pra não ficar muito grande Mas é isso, mano Se vocês gostam de Akinator, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto e tchau 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 Tchau